Kaini já tá no sanduíche Ganha mais espaço, Kaini Receba Calma, Léo Você segura, você segura, Léo Pula nele, pula nele Pula nele Beleza Beleza, 2x2 Receba, é 1x2 Stanislaw É 0-1 Eu tô sentindo o cheiro de 0-1, suspeita Kaini X1, Henrique, você gosta disso A bomba é sua, Henrique, ele tem que clicar Ele tem smoke, cuidado Henrique E ele tá indo, Henrique Ele tá indo, Henrique Pega, pega Domínio de mapa Eu quero um trade, alguém trade Esse cara Trade ele agora, Kaini Suspeita Beleza Beleza, Kaini, beleza, Kaini Vai vazar, Kaini Vai vazar Hmm, o Breeze tá bem Jump throw Olha o Henrique com duas smokes na mão, hein Olha o Henrique com duas Três smokes pro Henrique Olha o 0-0 Nation no meta E as flashs tá tudo pra ele Ele também tá cheio de flash E tome, tome uma Tome duas Tome, tome mais Calma Henrique Aí foi um pouquinho telegrafado, né Foi um pouquinho telegrafado isso aí, né Foi um pouquinho telegrafado, né, mano Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo E entre agora mesmo no primeiro link da descrição Faça seu login e aproveite o site todo Com vários jogos diferenciados e clássicos Essa oferta é para todos os inscritos do canal Valeu Salva ele Treida esse Treida Treida ele Treida ele Treida ele Domina o espaço Eu adoro esse luckzinho meio, KN Eu adoro isso que você tá fazendo, KN Atenção no L, KN Atenção no L Tá Tá muito forte, mano Tá muito forte Essa silenciada Tá muito forte, mano Você adora esses momentos, Henrique Você gosta disso Boa Beleza, Henrique Eles entregaram Entregaram, entregaram Pão no gato, pão no gato Entregaram, entregaram Receba Isso Tomou tiro ainda, mano O Henrique veio, hein O Henrique veio, hein Aí a gente tá sendo lido legal, mano Tamo sendo lido legal, mano Receba Receba Tem um costas Vocês sabem disso Vocês sentem esse cheiro De costas Beleza, KN Beleza, Lucas Receba Vamos nessa Vamos nessa Cruza Cruza Beleza, KN Pune ele, moleque Vamos VSM também está em posse da AK de ouro Leo está com a AK de ouro Eu gosto disso Isso, KN Pixel a Pixel Você adora isso Não tem ninguém que vai trocar com você assim Isso Treida ele Treidado 2x2 Calmou Esse round já não está ruim Olha aí a mosca Que beleza VSM Eu adoro isso Beleza, Henrique Já foi o certo Vamos começar a botar na roda Vamos botar na roda Vamos botar na rodinha Ele quer trocar de frente com você, KN Ele está louco Ele está louco Alguém avisa Alguém do EG está querendo trocar de frente, pô É brincadeira Tem alguém do EG querendo trocar tiro de frente, pô Time de o que? Comédia? Eu preciso de atenção e arma na mão Tranquilo e calmo, VSM Tranquilo e calmo Não é o seu momento Beleza Continua punindo Continua punindo Olha o Henrique com AK de ouro Vai, vai, vai Abre 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 Tem informação Esteja motivado Suspeita Suspeita que era guloso Olha o perigo Olha o perigo Olha o perigo Lucas Esquina Esquina Cuidado, Léo Tem uma esquina Isso Vai, vai, vai Tira a cadeira Beleza E tira essa Pé bonito Opa Manaldizinho Deixa eu guardar Deixa eu guardar Sério mesmo Deixa eu guardar Beleza, KN Essas flechas Essas flechas Não cega Cadê Tá cegando ninguém Essas flechas Todo round é um tirambalho reto Ué Olha lá Olha lá E ele é ousado Olha lá Olha o amigo avançando lá Olha o amigo avançando Marca ele Opa Opa Beleza Beleza, Léo Consciente Quero ver você primeiro Eu quero ver você primeiro Pra te tradar Isso Que beleza Smokezinha Flecha pra eles, KN Flecha pra eles Eu quero o Léo Tirando a mira Toma Gaeta Toma Molotov Entra pulando Entra pulando Beleza, Léo Cobrou Cobrou Isso Adulto 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 Fechou a mira Vamos fechar essa mira Deixa eu guardar Se quiser guardar Deixa eu guardar Adulto Adulto KN já falou Qual se é minha Fechou Sai do mercado É minha ali Léo Pode guardar Tem Molotov Léo Cadê O tiro Ué Busca ele Busca ele Um X2 Stanislaut Tá de AW Que isso Stanislaut De AW Velho Beleza KN adulto Adulto Achou uma pistola Que combina Com a luva Você viu Bora Bora, Léo Zero Dois Me chama Cara A gente pegou Uma kill Nesse pistol Começou Uns 5 4 E todo mundo Abre a mira O VSC É poda E a MD1 Ela meio que Te tira isso Você tem que Estar ligadão Michel Você tem Que botar 2L e 1B No contra o forçado Você tem que Estar ligadão Você tem que Estar ligadão Você tem Que estar ligadão Você não Vai ter Ó Ó Calma Beide Beleza BSM Não foi erro não Não foi erro não Bomb has been planted Olha Eu me te joga Viu Pô Esse time DG Não é de brincadeira Não A Zero Zero Nation Começou contra um time Difícil O bole Bole Da Zero Zero Nation Vai ser contra os BR Que fez assim Vai por mim O bole Bole Da Zero Bole Bole Obrigado.